Hello people, tudo bem com vocês? Joia, Gisele Dal Pai falando diretamente da Grande Londres e no vídeo de hoje vamos falar sobre, foi divulgado a causa da morte de Thomas Kingston Thomas Kingston é casado, era casado com a Lady Gabriela Windsor a Lady Gabriela Windsor, que na verdade é da família real e no vídeo anterior aqui do canal eu mostrei exatamente onde ela está na árvore genealógica aí da família real então se você tiver interesse, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu expliquei tudo isso e falei um pouco mais sobre o Thomas Kingston, que ninguém tinha ideia ainda do que tinha acontecido somente que era claro que ele estava ali sem vida e que não tinha nenhum sinal de crime quando veio esse tipo de declaração, todo mundo já fica esperando ou é causa natural, tipo o cara teve um infarto, sei lá, ele tinha 45 anos ou é algum acidente, no caso com drogas, que é muito comum aqui a pessoa vai lá, se droga e não aguenta o tranco e acaba tendo uma overdose ou então, de repente, é mesmo tirar a própria vida então hoje é tarde que saiu, tá, esse inquérito, acho que é isso que chama, não sei mas, todas as manchetes dos jornais estavam assim Thomas Kingston morreu devido a um ferimento catastrófico na cabeça um ferimento terrível na cabeça, tudo assim, sabe e aí, a primeira coisa que eu pensei, assim, meu Deus, esse homem caiu eu pensei no Gugu, sabe gente do céu, o homem caiu de algum lugar, bateu a cabeça e aí você começa a ler a matéria e diz que ele foi encontrado já sem vida na casa dos seus pais com um ferimento catastrófico na cabeça e uma arma perto do corpo e isso quem falou foi o legista na verdade é uma mulher, a legista Katie Skerritt ela é uma legista sênior lá da cidade onde ele foi encontrado na casa dos pais dele então ela disse que ele almoçou com seus pais e que a causa provisória da morte, né porque acho que tá em andamento tudo isso aí, até ser oficial mas o que vai mudar nisso, nada, né então essa autópsia que foi realizada já disse que essa causa provisória da morte então seria dada como ferimento traumático na cabeça mas algumas informações também ela passou sobre o que teria acontecido ela diz assim, em todos os jornais a mesma declaração eu achei um pouco complicado e um pouco sem muita informação pra gente entender direito mas eu li, 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 li e o que eu entendi disso foi o seguinte, olha só ela diz o Thomas estava visitando a casa dos seus pais ele almoçou com os pais o pai dele saiu para passear com os cachorros ao retornar, o Thomas Kingston não estava em casa após aproximadamente 30 minutos, sua mãe foi procurá-lo pai dele forçou a entrada em um anexo quando não conseguiu entrar o Sr. Kingston foi encontrado lá com um ferimento catastrófico na cabeça uma arma estava presente no local os serviços de emergência foram chamados a polícia está convencida de que a morte não é suspeita então assim, pelo que eu entendi foi o seguinte porque se o Thomas estava lá e o pai foi passear com o cachorro e de repente ele voltou e o Thomas não estava mais lá como assim? então assim, pelo que eu entendi o Thomas Kingston realmente estava almoçando com os pais depois do almoço o pai foi passear com os cachorros não falam da mãe, por isso que falta informação aí mas a mãe estava onde? ela foi junto com o cachorro? você estava em casa? não estava? também que tipo de arma que era essa? gente, lembrando que aqui é proibido o porte de arma então que tipo de arma? fez barulho? não fez barulho? bom, enfim daí, olha só ele foi, almoçou, o pai saiu com os cachorros no que ele voltou o Thomas já não estava em casa isso que confundiu aqui, né? aqui tem muito anexos por exemplo, uma garagem um prédio do lado, por exemplo, sabe? quando eles viram que o Thomas não estava em casa eles começaram a procurar provavelmente o carro dele deveria estar lá ainda, né? e que eles começaram a procurar no que eles procuraram, procuraram, procuraram eles tentaram abrir esse anexo que deve ser tipo uma garagem alguma coisa assim, me veio à mente e não conseguiam abrir, não conseguiam abrir e diz que daí o pai entrou pela janela eu li em algum outro lugar assim que ele foi por fora e conseguiu entrar pela janela porque ele não abria a porta que deveria estar aberto e lá já encontrou o filho e, né, chamaram a polícia e tudo aconteceu, enfim ai, imagina o desespero desse pai meu Deus do céu é só essa notícia que passaram não tem nenhuma outra notícia mais a única coisa que acontece é que agora começam a surgir mais e mais informações sobre, né, a vida do Thomas Kingston e a razão dele, de repente, ter feito isso e olha que coisa, gente eu sabia pouca coisa da vida dele eu sabia só que ele era bastante cristão e que ele trabalhou na unidade de missões diplomáticas do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido inclusive, ele trabalhou três anos em Bagdá como negociador de reféns no Iraque quando acontece isso com uma pessoa que é extremamente bem de vida tem dinheiro estava feliz no casamento pelo que todos diziam, né não tinha motivo aparente para ele estar tomando essa decisão, assim, terrível, né então começam a questionar por que será que ele deve ter feito isso? e uma das questões que levantaram sobre por que ele poderia ter feito esse ato de desespero é exatamente sobre essa fase que ele trabalhou ali em Bagdá porque foi um momento muito traumático na vida dele e de qualquer pessoa que vive um momento, né tenso, de guerra, de perigo, de morte em 2004, inclusive lembrando, né, que nessa fase aí era a invasão do Iraque então o clima lá estava super tenso em 2004, ele conseguiu se safar, assim ele quase morreu num atentado suicida em um atentado que matou 22 pessoas em algumas matérias que eu achei falando sobre exatamente esse período que ele passou ali no Iraque as matérias dizem que durante o tempo que ele passou por lá ele canalizou a sua fé cristã e trabalhou incansavelmente para ajudar os cristãos iraquianos a reconstruir as suas vidas e outra função muito importante ali do Thomas Kingston no Iraque era que ele fazia negociações de altíssimo risco quando se tratava de reféns e o estresse ali ficava por conta das disputas entre os grupos étnicos ali da região os grupos de diferentes religiões então imagina o estresse que esse homem não passou ali, né aliás, qualquer um no meio de uma situação como essa por ele ter vivido esse momento de estresse extremamente, né marcante na vida dele algumas pessoas especulam que os traumas que ele passou e testemunhou nesse período ali em Bagdá podem ter tido efeitos a longo prazo é o que estão especulando, assim uma razão, porque segundo muitos, né ele tinha um casamento feliz o dinheiro não era o problema na vida dele ele tinha pais ali presentes então pode ter sido a causa dele ter tomado essa atitude tão extrema e outra coisa, gente o suicídio é uma das principais causas de baixa vamos dizer assim, tá entre os militares e veteranos de guerra especialmente dos Estados Unidos que participaram de conflitos no Iraque e no Afeganistão essa informação eu tirei de uma matéria da BBC ok, olha só Estados Unidos buscam saídas para frear suicídios de soldados estatísticas mostram que o suicídio mata hoje mais militares dos Estados Unidos do que as próprias operações de combate em guerra acredita-se que todos os dias um militar americano que regressou ao país após servir em uma zona de conflito tira a própria vida só uma informação, essa matéria é de 2013, tá o diagnóstico mais frequente é de transtorno de estresse pós-traumático mas muitos também sofrem de depressão e relatam dependência com drogas com bebida, enfim nem tinha passado pela minha cabeça que poderia ser isso não estou dizendo que é isso mas sequer levantei a hipótese de nossa, talvez seja por conta disso, né por algumas pessoas passarem por essa situação mesmo depois de anos e anos e anos a vida nunca mais volta a ser o que era antigamente isso foi dito eu não assisti o documentário inteiro confesso porque é um documentário muito pesado eu estou falando do documentário Jogos Invictos veteranos do topo que é do Príncipe Harry o Príncipe Harry nesse documentário ele acompanha um grupo de atletas para os Jogos Invictos de 2022 ele começou esses Jogos Olímpicos esses Jogos Invictos quando ele ainda fazia parte da Família Real e ele ainda segue com esse projeto mas nesse documentário, gente ele mostra as histórias de superação de veteranos do Reino Unido Estados Unidos, Ucrânia, Coreia do Sul que enfrentam desafios físicos e mentais como transtorno de estresse pós-traumático a depressão e o, adivinha? suicídio então, realmente eu não consegui assistir mais do que o dois episódios porque o documentário é denso é pesado então eu não assisti mas é uma realidade e, inclusive, gente olha só como é uma red flag significa, tipo opa, peraí, gente olha só não é novidade pra ninguém ele mesmo disse no livro dele que ele tem, sim, problemas com a saúde mental dele e vamos lembrar, gente que o documentário também apresenta história do próprio Príncipe Harry que é um veterano do exército e no documentário ele também fala do trauma da morte da mãe e na época que lançaram esse documentário não só o documentário como o livro dele todo mundo, né ai, meu Deus o Harry pobre menino rico desmerecendo não validando a dor do rapaz enfim, gente alguém tem alguma dúvida que para fazer uma loucura dessa não interessa se você faz parte da família real ou não caiu o Thomas Kirsten para dizer isso então, muitos estão cogitando que se for este o verdadeiro caso que ele não se abriu com ninguém sobre e que pode ser uma coisa super pós-traumática porque, repetindo ele escapou de um atentado terrorista que matou 22 pessoas ao redor dele a razão, né por que que ele fez isso quem sabe um dia, né a família vai ficar sabendo não se sabe se ele deixou alguma carta ou se ele falou com alguém antes talvez só o tempo para as pessoas ficarem sabendo disso se bem que eu acho que isso também é muito particular se ele deixou uma carta alguma coisa a família, né que tem que ficar sabendo sobre talvez a gente nem fique sabendo sobre mas o importante é sim estar alerta com relação à saúde mental e o mais importante de tudo é não ridicularizar quem está em busca de evoluir de melhorar de se entender de fazer o autoconhecimento porque não está bem bendita a pessoa que, sabe consegue verbalizar para o mundo falando eu não estou bem eu preciso de ajuda e tudo bem não estar bem o normal de gente normal muitas vezes é não estar bem olha aí o Thomas Kingston quem disse que esse homem não procurou ajuda ou tinha medo de falar ou, né quando falava as pessoas falavam ai que bobeira para com isso se você é uma pessoa que ridiculariza a terapia ridiculariza o trabalho de um psicólogo coloque uma coisa na sua cabeça o apoio psicológico pode salvar vidas muitas vidas daquelas que de repente você mesmo ridiculariza que estão indo atrás de um tratamento psicológico se você ridiculariza uma pessoa que está tentando buscar ajuda isso diz mais sobre você do que sobre essa pessoa que está tentando se entender para você talvez seja muito cômodo ou normal estar nessa posição de sempre estar julgando essa pessoa que procura um apoio psicológico mas um apoio psicológico pode prevenir que uma pessoa tome uma decisão impulsiva impulsionada de repente por uma crise momentânea como pode ter acontecido com o Thomas Kingston e as consequências dessas atitudes momentâneas impulsivas são irreversíveis aí você que diz isso às vezes até para o filho né tipo assim ai que ridículo ai terapia no meu tempo era havaiana 45 depois que acontece né aí fica chorando lá de mãe meu filho você não erra então se você não pode ajudar então pelo menos não atrapalha com comentário sem noção tá e vai procurar ajuda você porque é você que precisa de ajuda coloca isso na sua cabeça nossa que vídeo né gente temas como este realmente mexe comigo não é à toa que esse vídeo assim tá meio né e olha eu sempre termino no vídeo com eu espero que você esteja bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo né sabe por quê porque em muitos momentos da minha vida que eu tava assim tipo sabe até o próximo vídeo tchau espero que você esteja bem nem todo mundo tá bem se eu às vezes tava fazendo vídeo e não tava bem então por isso que eu sempre termino e eu vou terminar o vídeo assim tá bom espero que você esteja bem dentro do possível espero que você esteja bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo beijo 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 tchau 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 tchau